E atenção, você que tá aí quase cochilando, porque tem uma promoção muito boa da Nico Atacadista. Promoção pra nenhuma mulher botar defeito. Qualidade Valizer agora tá em jogo, não é, Rosi? Valizer é Valizer, né? Você que é mulher, conhece. Gente, Valizer é Valizer, não preciso falar muito. São peças bárbaras, lindas e com preço muito legal. Aqui, qualquer peça Valizer, 50% de desconto pra você. Eu vou dar alguns exemplos de preço já com 50% de desconto. Começa a mostrar lá, Ivan. Olha só, esse conjunto que você tá vendo aí, a peça tá saindo 8.900 cruzeiros. É isso mesmo, Rosi? Isso, 8.900. É lycra com renda antialérgica? Lycra com renda antialérgica. Da Valizer. Isso, Valizer. Cinco cores. Esse tom aí, pérola, branco, preto e salmão. E salmão? Isso, isso. Então tá bom, 8.900, qualquer peça dessas aí que você tá vendo. Tá, agora vindo pra cá, tem peças com outros preços. Eu vou dar mais um exemplo pra você. Olha só, tem sutiã, meia taça, tudo de Valizer. Você vai encontrar aqui na Nico Atacadista com 50% de desconto. Esse sutiã bárbaro, belíssimo, que você tá vendo aí pra deixar o maridão assim, apaixonado. A renda antialérgica também. Tá saindo quanto? 19.900. Imagina, 19.900, um preço que não existe em lugar nenhum. Tá muito barato pra deixar o marido daquele jeito, não perca. E pra cá tem mais um montão de modelo pra você aproveitar. Tem cota lycra pra quem tem alergia. Olha, é a festa da Valizer aqui, coisa inédita pra você. A promoção vai até sábado no final de semana, Nico Atacadista tá aberta de nove até às seis da tarde. E tem condições especiais pra sacoleira e revendedora na Alameda dos Maracatins 1023 em Moema. E o telefone, você sabe? Não. Mas eu sei. 5424799, Nico Atacadista.